E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal, quem fala com vocês é o André. Galera, estamos de volta aí com o Uncharted 4, né? Vamos continuar de onde a gente parou, beleza? Agora com o Facecam, tá? Os outros vídeos não tinham, né? Esse daqui pra frente é tudo com o Facecam. Vamos lá, história. Continuar, uma vez ladrão. Vamos lá, então. Nem acredito que saí. Nem acredito que tô aqui, com você, na Itália. É, nem eu. Só queria que as circunstâncias não fossem tão tensas, sabe? Agora tá os dois juntos, né? Os dois irmãos. O Sam e o Nathan. Olha, fica trocando ideia aí. Vamos embora. Ok. Olha lá embaixo, olha que paisagem da hora, cara. E aí? O cara vai ficar esperando eu mexer aqui, cara. Nossa. Vamos ver. Não tem como subir naquela ponte. Uma ponte ali. E aí? Ah, tá. L3? O que que é? Bom, tem aquela viga exposta ali por baixo. Dá pra subir com a corda? Você acha que eu não consigo? Ah, tá. Vá usar a corda. Aí sim. Olha isso. Tô olhando. Eu... Errou? E aí, moleque? Tá cego? Agora precisa ver onde tem que pular. Olha, ali, ó. Calma. Arrumou o corpo. Já era. Vamos lá. Nossa, maior trampo, hein? Será que tem que descer? Não, tem que descer. Bora. Vai cair, velho. Nossa. Desespiro. Vamos lá, vamos lá. Aí, L3? O que que é? Hum, entendi. Mas como que vai balançar? Tem que descer mais um pouco ainda. Passar atrás do Sanky. Ah, agora o Sanky vai fazer o tronco. Aí, moleque. Aí. Pronto. Que primeira. Tá bom, para de se exibir. Ok. Vamos lá, né? Minha vez. Pra ver como que eu vou fazer, né? Vem atrás de você. Pressione para soltar, mas... Soltar... Ah, vou colar lá embaixo. Vou soltar, vamos ver. Vai. Segura. Nossa, cara. E aí? Soltar mais um aqui. Agora sim. E agora? Pronto, só pegar a corda agora. Pronto. Nossa. Que desespero, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vai cortar a corda aí, filho. Nossa, dá para pular já. Fiquei em choque. Ixi, 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 ixi. Vai. Vai. Pronto. Vixi, agora tem que ir para frente e para trás. Nossa. Não, velho. Não é para virar o corpo, velho. O bagulho é que vira para frente e para trás. Só que ele vira o corpo. Ah, tá. Marcando. Vai lá. Para frente. Ai. Nossa. Pronto. Tem dois malandro ali. Tem que ficar esperto. Os caras têm mitralhadora, velho. Ok. Sabe? O que tem para cá? Tem nada. Tem nada. Tem nada. Opa, não tem nada para pegar aqui, vamos lá, vamos subir aqui na cordinha, acho que prendeu. Estou louco, segura o leão para descer, para que? Para que segurar o leão? Ah, para descer ele a pé, e ai? Ah tá, nossa. Vai! Vamos ver, será que tem que descer aqui, subir? Não, tem que descer, vamos embora. Nossa, olha a paisagem lá embaixo, cara. Que louco, que louco. Cadê o brother? Ó, os carros estão lá embaixo já. Não rolou. A Helena filmou uma parte, mas a câmera não aguentou. Que pena, mas eu tenho uns desenhos, quando a gente voltar eu te mostro. Tem uns desenhos? Botou eles na porta da geladeira ou algo assim? Não, são bons desenhos. Mal posso esperar. Não estou vendo nada para escalar. E agora? Por que você não está olhando ai, cara? Será que é para subir por aqui? Acho que não alcança ela não. Aqui, eu vou subir aqui, tem alguma coisa aqui, vai lá. Ah, falei? Aqui, vamos lá então. Vai, vai, vai. Vou treinar para frente e arrumar o corpo dele aqui, né? Nossa, quase, mano. Bom, tá certo, bora. O Sam já sumiu, né? Não tem nada. Ai, cara, vai cair. Putz, cara, que susto, velho. Vamos lá, olha lá, cara. Que lugar louco, mano. Isso parece promissor. Você quer dizer, é precário. Sobe. Nossa. Tudo bem aí em cima? Aham. Tudo, estou de boa. Imagina isso ai, cara. Olha ali a distancia. Nossa altura aqui, ó. Jesus. Agora não consigo arrumar o corpo de cara, mas tem que ir lá. Nossa. Vambora. E agora? Como que eu faço? Aqui, pra cá. Aqui, pra cá. Se você errasse agora. Seria mesmo. Mas eu nunca erro. Espera subir, vamos ver se ele vai jogar corda pra nós, né? Vai. Vai subir não? Que coisa de louco. Ah, tem que apertar L1. Nossa. Aí serve pra descer e pra subir, né? Pronto. Valeu. Nathan. Nathan. Que foi? Ó, é. Ok. Tudo bem? Sim. Tô bonito? Tá parecendo um galã de cinema. Vamos lá. Certo. Logo atrás de você. Sully? Sabe o que eu mais gosto em uma festa cheia de bandido? O que é? Ninguém liga se você tá fumando. Quanto tempo, hein? Muito tempo, rapaz. Lembra do meu falecido irmão, né? Victor? Minha nossa. Quinze anos. Bom te ver vivo, Sam. Vamos manter ele vivo pegando essa cruz, tá? Sim. Por falar nisso... O quê? O que foi? Vem cá, vou mostrar uma coisa. Dá uma olhada. É a cruz do Avery. Trouxeram ela do depósito pouco antes de vocês chegarem. Mudaram a ordem dos lotes. Precisa de muita grana pra fazer isso acontecer. Tá, e quanto tempo pra começar o leilão? Dez, quinze minutos, no máximo. Deve ter um jeito de pegar essa cruz. Ha! Levando enquanto o fato de que deve ter umas cem testemunhas aqui. Ok, ok. Só precisamos desviar a atenção. Como? Tipo... Tipo... Sei lá. Mas deve ter um jeito. Se os guardas nos pegarem perto daquela cruz. E se eles não nos virem? Nossa, parece que vocês nunca estiveram na prisão. Se você precisa fazer uma merda, é só esperar a luz apagar. A luz apagar. É. Onde fica o quadro elétrico desse lugar? Aqui é a ventilação. A elétrica. Fica bem aqui. Só temos que subir ali e cortar a energia. E pegar a cruz no escuro. Mas tem um gerador de emergência. É, isso nos dá alguns segundos sem luz pra trabalhar. Quer dizer que a gente tem que estar do lado da cruz quando a luz apagar. Mas não tem como a gente chegar ali sem ser notado. Escusate, senhora. Antipasti? Oi. Tô bem. E aí? Tudo bem? Tchau. Concentra no plano. Um garçom não seria notado. Pode funcionar. Vai funcionar. Certo. Tá, eu vou pra sala do disjuntor. Cortar a energia. E eu fico de garçom? Você é o melhor ladrão. Você vai pro térreo e fica de olho na cruz, beleza? Avisa se algo esquisito acontecer. Entendido. Certo. Viu? A gente ainda tem chance. Partiu? Partiu. Beleza. Me segue. Vamos pela adega. Vou te contar, Victor. Você tá muito bem pra sua idade. Valeu? Vamos ver o que a gente vai ter que fazer, né? Viu? É um cara de final. Desculpe? Não, não, não. Não, não. Apresenta. Você vai ter que fazer qualquer lugar. Não, não. Não, não. Eu não assisto a ajudar você e qualquer lugar... Vai andar! Quem vai estar aqui. Viu? O que é isso? Bom, não tem nada a ver, vamos embora. Cadê o cigarro? Cadê o cigarro de tecno-europeu? Cadê o cigarro? Perdão? Droga, está trancada. Merda, ela estava aberta. E agora, dá para roubar? Não, é eletrônica. Tem que achar outro jeito de entrar. Viram aquilo? Cartão atrás, bolsa esquerda. Deixa comigo. Querem mesmo para fazer isso? Tem muita gente olhando. É, acho que consigo bater uma carteira. Beleza. O cara passou todo desconfiado, né? Vamos ver se a gente consegue pegar lá então. Deu ser um cartão, né? Vai, 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 vai. Não sai do foco. Caramba. Cara chato, mano. Saiu de novo. Você quer umas dicas? Não, eu só. Estou aqui sendo. Ok, ok. Que tal se a gente fizesse que nem nos velhos tempos. Eu faço a distração, você pega o lance. Certo? Bom. Vai. O que é que ele vai fazer? Cadê o cara agora que eu não sei? O cara sumiu. Ah, tá aqui. Baixa da volta. E esse lado aqui não vai dar não, bora vai, vai, pega, vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo, pegar, pegar, aí moleque. Pronto, agora é só ir para a porta, já era assim, não sai fora aí. Pronto. Boa sorte. A gente se fala. Oi, Victor. Olá, Nadine. Que bom ver você de novo. Dessa vez eu tô um passo à sua frente. Bom, sorte que não é uma arma de verdade. Mal reconheci você sem o uniforme. É, sabe como é. De vez em quando o trabalho faz a gente sem boneca. Aliás, você ficou lindo. Nada mal você também. Me sinto tão deslocada aqui. Ai, nem sabe como é um alívio encontrar alguém que fale inglês. Mesmo que seja um americano. Por essa você pode culpar os meus pais. Eu tava indo pro bar. Você quer alguma coisa? Sim, whisky. Congelo. Eu já volto. Nate? Pegou tudo isso? Pode crer. Parece que a moça quer te pagar um drink, né? É. Nadine Ross quer me pagar um drink. Nadine Ross? Não é ela que tem um exército de aluguel? Como chama? Coastline? Shoreline. É. Certo. Não teve uma briga com eles? Pode-se dizer que sim. O bom é que ela não parece ter ressentimentos. Tô pronto aqui. Certo. Tá tudo pronto, Sally. Vê se não se mete em confusão. Vou tentar. Tá pronto? É. Vamos nessa. Nossa, a mulher é mó forte, mano. Um bração de ônibar. O que esses dois vão agora, hein? Que droga. Tá vendo o gás lá dentro? Só um monte de bandido armado. Que droga. Não tava pensando em desregar o vinho. Não segura de que ninguém te vê. São uma fonte que não é venida para entrar. Dê uma fonte que não é venida para entrar. O que vinho tem? São vários? Ah, morca-burtada. E é bruta. É bruta. É bruta. É bruta. É bruta amada. É agora, hein? Ah, precisa entrar lá logo? Tem que achar um jeito de passar agora, será que como que vai ser? Opa, tem alguma coisa aqui Ah, tem que empurrar Solta Aqui Mais uma porta aqui Vamos lá Não tem nada Cadê o isqueiro? Vem Aqui não tem nada Será que tem uma porta aqui atrás? O acesso a saída de ar deve estar atrás desses barulhos Não existe nada Isso é tudo muito raro e antigo É, talvez vou casar e se contente com os bons vinhos Acho que não vai dar certo Aqui, vou empurrar, vai lá Não, não empurra não, vamos trazer Pronto, agora a gente tem passagem Mais um Bem horrível sobre a gangue da Aqui 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 Ah tá, a gente tem que arrastar até ali A gente tem que arrastar até ali E o careca parece do meu tamanho. O que não falta por aqui são garçons. Tanto não capirei a diferença. Vários caras ali. Vários caras ali. Vai ficar pendurado ai. Vários caras ali. Que trampo cara. Dá só uma olhada. Tá vendo o prédio com a torre de rádio? Quer dizer a torre de celular. Como? Tanto faz. Ali é a sala de energia. Sim, tem razão. Vamos ver se dá para atravessar o portão. Shhh. Tem uma escada aqui. Lata. Sema, aqui em cima. Eu te dou um impulso. Tá. Tá, beleza. Que bom. Você está em forma. Lá vai. Esse barulho é o que faz então. Sully, saímos da adega. Estamos indo para a sala de energia. Como é que está? Sully, você está aí? Ah, o sinal deve ser muito ruim por aqui. Tomara que ele esteja bem. Outra escada ali. Será que vai abrir aqui? Ah, mas é claro. Tá trancado. Sam, olha. Talvez a gente consiga usar isso. Encontrar uma janela e cair na cozinha. Ah, tá aí uma boa ideia. Eu te dou um impulso e você cuida da escada. Quem vai ter impulso pra quem? Nossa. Nossa! Nossa! Tô socando o queixo, cara! Quem? Ele só vai acordar com uma dorzinha de cabeça. Nós dois já passamos por isso, né? É. Vem! Tem um! Acho o seu! Certo. É, agora vem aí! Quebra a cabeça, senão a gente vai ter que ir. Sam, tudo bem? Sim, sou essa calça que tá meio apertada. Bom, é a moda hoje em dia. Quando em Roma. Ah, porque estamos na Itália. Saquei. Deixa eu ir aqui. Sam, você tá aí? Sam? Ixi, acabou a comunicação já. Maravilha. Começou a pendurar, já a pendurar então. O negócio é ficar doido. É tipo andar de bicicleta. Há centenas de metros no ar. Nossa! Tem alguém aí, sei lá, tem que ficar esperto, né? Tá muito silêncio, meu gosto. Aqui não abre. Aqui não abre. Será que tem que pular ali? Será que tem que pular ali? Ah, cara. Deixa eu ver como que eu vou chegar lá. Ah, tá. Vixi. Segura. Nossa, o cara é um ninja, cara Aí, vambora Pula Nossa Vamos de novo Vai, vai, vai Vixi Nossa Faleu, perito Não acredito que conseguiu escapar Não conseguimos Não, nós perdemos a liberdade por um mês Tá, e o cavalo? Ah, por sorte tinha bastante cenoura a bordo Reconhece alguém? Não Achei que sim, mas não E quando é que eu vou conhecer aquele seu parceiro, Drake? Bom, é esse parceiro Não, faz um tempo que trabalho sozinho Drake já era Ah, tipo, ele morreu? Ah, não, se aposentou Eu soube que ele casou e se acalmou Bom, então não deixa de estar morto, não é? Victor Sullivan Como é que está? Rafe Há quanto tempo? Dez anos? Doze Quinze Incrível Os anos passaram E ainda estamos aqui negociando coisas de gente morta Sério? Não dirijo os negócios dos seus pais? Agora são meus negócios Mas sim, é o meu trabalho É um senhor de um trabalho Você provavelmente poderia comprar tudo no bloco hoje à noite Bom, claro Mas qual seria o sentido? Hoje em dia eu só procuro Coisa fina Coisa boa Algum conselho sobre o que escolher hoje? É Como se eu fosse competir Mas, ah Só entre você e eu Eu percebi que mudaram a ordem E eu acho que alguém está tentando burlar esse leilão Bom, lembra onde estamos Aqui ninguém enriqueceu jogando o livro É por isso que eu preciso de alguém Cuidando de mim em um lugar assim Olha, odeio ser eu a dizer Mas você trabalha para um americano Como? A gente se associou, né? Entendi É uma dupla imbatível A seguir, faremos lances no nosso próximo item Um crucifixo ornado de madeira da Trotstate Bom, eu sei quando estou sobrando Então se divirtam Espera aí, Sunny Como achou isso aqui? Isso? O que é o isso, Rafe? Nadine acha que o seu parceiro bebeu Blood Married? Já chega Para com isso Não sei como conseguiu chegar até aqui Mas se pensa Em dar lança na cruz do Ravery Eu vou dizer como é que vai sair daqui Na porra de um saco Bom Você entende Adorei ver vocês O negócio está se treitando Nossa, tem que descer aqui, mano Segura Pega Caramba Agora, deixa eu ver Fez o favor de cair, né? Vixe, tem que pegar aqui Um pouquinho ali só Nossa Vira para lá, ô Vai Nossa, mano Vixe, o cara flutuando no ar, velho Você é doido E agora? Chegou, não sei onde vai Para baixo não desce Vamos voltar para baixo Vamos lá de cá Vamos ver Ah, tá Sobe Caramba O cara é Parece um gato, velho Vou pendurar aqui do lado Subir um pouco Sobe Nossa Cheguei aqui E agora Ah, tem que seguir aqui Escaravazo Nossa Vamos descer, né? Ah, tem que ir ali Vamos lá Bom, onde é que eu acho A droga dos disjuntores? Ah, droga Sam, Sully, estão aí? Droga, garoto Onde é que você se enfiou? Eu consegui Foi por pouco, mas Se vai cortar a energia Talvez seja uma boa hora Tá, eu preciso de um minuto Para chegar até o painel A gente não tem um minuto O Rafe está para sair daqui Com a sua cruz Peraí, o quê? Rafe? O Rafe está aqui? É, o Rafe está aqui E até agora ele deu o maior lance Bem, faz um lance Com o quê? Eu não tenho essa grana Sully, a gente está roubando Lembra? E se ele sacar o blefe? Ah, ele não vai Chegamos a 90 mil Alguém dá mais? Pessoal, se não pegarmos a cruz Me considerem morto É, mas se eu der o lance Estamos todos mortos Sully, você precisa ganhar mais tempo Como não temos mais lances Confia Dori uma Dori duas Ah, que se dane Bene Agora temos 100 mil euros Grátis Temos algum outro lance? Agora temos 110 mil euros Agora que já começamos Esse lance Fica frio Vai sair daí num instante Assim, espera Deixa eu ver como O que tem aqui Achei a chave Agora já se pode trancar Essa mocha de lugar procurando Caramba Achei a ferramenta Querendo aqui Ah, pé de cabra A chave minha tá ali Vai, vai, vai Isso Ok, pessoal Tô na chave Prontos? Como nunca Victor? Só um segundo O lance do cavalheiro 200 mil euros 500 mil euros Vamos de novo com isso Obrigada Nós temos 500 mil euros O cavalheiro quer fazer outro lance? Fiquei preocupado por um minuto, Victor Achei que teria que te matar Ok Vamos acabar com a noite dele Mais alguém? Dobre uma Dobre duas Vendido por 500 mil euros Para o cavalheiro Senhoras e senhores Permaneçam calmos A energia reserva Será ligada em breve Sumiu Anda Sai do caminho Parem eles Oh, para aquele cara O que tá fazendo? Tá deixando ele fugir Você fala Tá Sam Sam, disse que você pegou a cruz Tô com o São Dimas bem aqui Quer dar um oi? A gente meteu a mão num vespeiro mesmo Trancaram o salão Os seguranças estão correndo Ei, Victor, cadê a nossa saída? Venham para a entrada da garagem na frente Só seguir as luzes Eu levo o carro É, galera Acho que eu vou ficando por aqui Senão vai ficar muito grande esse vídeo Se você gostou do vídeo Favorito, deixe seu comentário Deixe um joinha Clicando no gostei Compartilhe nas redes sociais E se você ainda não se inscreveu Se inscreva no canal, beleza? Até a próxima Valeu! Tchau